Fala galera, eu vim o Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez mais um vídeo sobre Battlefield 2042 pra gente falar aqui da próxima atualização que vai acontecer amanhã aí tá, eu fiquei sabendo um pouco tempo antes na real que teria uma nova atualização e aí eu decidi fazer um vídeo aqui a gente falando um pouco mais aí disso, dando uma olhada aqui nas coisas que vão mudar na atualização em si, ela deve chegar aí na madrugada ou meia noite, não sei, de hoje pra amanhã né no caso do dia 24 pro dia 25 e aí vai ser aplicada no jogo eu acho que ao mesmo tempo, porque na época do BF5 por exemplo tinha atualizações que não eram aplicadas ao mesmo tempo, elas demoravam, sei lá, uns dois dias pra todo mundo baixar e conseguir jogar mas aqui nesse jogo pelo menos por enquanto você baixou e já tá valendo, tá ligado, já instalada ao mesmo tempo a atualização enfim, espero que vocês curtam o vídeo, deixa o likezão aí pra fortalecer se puder, ajuda por demais na divulgação do vídeo do canal enfim, vamos iniciando então, a gente sabe que o jogo está cheio de problemas né, eu já fiz vários vídeos falando de diversos problemas que tem aqui dentro do jogo, mas como sempre eles vão arrumando né, aos poucos aí os problemas dando uma polida melhor no jogo, que deveria lançar melhor, mas no caso não lançou e eles estão fazendo, sei lá, eu diria que um bom trabalho aí pelo menos em tentar arrumar as coisas o mais rápido possível porque não faz tanto tempo que o jogo saiu e eles já estão lançando aí uma primeira grande atualização né essa é a segunda atualização, mas a primeira não teve grandes correções não enfim, vamos citar aqui as coisas que vai mudar pra essa atualização eu vou falando aos poucos aqui e dando minha opinião também enfim, primeiramente vai ser reduzida a dispersão de balas quando você estiver em movimento ou em zoom que basicamente é, as balas vão uma pra cada direção ali, você não sabe o que está acontecendo que era um grande problema aqui desse jogo, talvez continue sendo né, nem sempre eles reduzindo vai ficar bom tá ligado, vai ficar uma correção 100% mas o mínimo que melhorar já dá uma ajuda, porque nesse jogo as balas, cada uma vai pra uma direção oposta e é bizarro, dependendo da situação enfim, precisão aprimorada com zoom parado em muitas armas interessante também, porque eu sempre falei muito da mira desse jogo que é bem complicada, principalmente no PS4 né, em outras plataformas eu não sei e o máximo que melhorar da mira do jogo já vai dar uma grande ajuda né vamos ver como é que vai ficar aí mas enfim, já duas melhorias aí pra trocação de tiro que é basicamente o mais importante no jogo de tiro né, obviamente terceira melhoria, a dispersão agora diminui mais rápido e mais cedo durante os disparos, significa mais sucesso em disparos únicos ou rajadas curtas mais uma melhoria também em trocação de tiro a rajadinha já estava decente até eu diria, dependendo da arma né, tinha armas que nem tanto mas agora é pra estar melhor também agora um nerf aqui na PP29, que é uma das melhores, se não a melhor arma do jogo é a segunda SMG, todo mundo jogava com ela porque ela é muito boa ela tem bastante munição, tem um fire rate ali mediano e um bom dano também funcionava bem em diversas distâncias, então acabou sendo muito boa e vai ter seu recuo vertical aumentado, ou seja, o recuo que você sente a arma subindo tá ligado não indo pro lado, que seria o horizontal aquele recuo reto pra cima é pra estar um pouquinho mais forte agora né pra priorizar aí o sentido da SMG, que é trocar tiro de perto né provavelmente ainda vai ser uma boa arma a longas distâncias né, só se eles cagarem completamente o recuo mas enfim, média distância ali eu acho que ela ainda vai ser uma arma bem útil porque o dano eu acho que vai ser o mesmo né, então vai ser bem útil ainda a arma eu acredito reanimação do soldado, problemas que estavam impedindo de reviver perto de um objeto ou parede tinha esse bugzinho, às vezes atrapalhava ali momentos específicos né, na gameplay mas qualquer correção de bug ou problema aí no jogo é uma coisa positiva né mais outra melhoria aqui, um sistema de proteção de respawn ajudará a prevenir quaisquer problemas estranhos para poder deixar o jogador em um estado inativo por muito tempo eu não entendi muito bem isso daqui, eu achei que seria uma proteção de spawn tá ligado o cara acabou de nascer e não pode morrer, que seria bizonho né, no Battlefield porque às vezes o cara nasce no meio da loucura ali, ele não poder morrer ia ser um tanto quanto roubado, mas esse daqui eu basicamente não entendi muito bem talvez seja, sei lá, o cara nasceu e tá parado ali, eu não sei, eu não sei só vendo ali pra gente descobrir mais uma melhoria, reativando a interação do UAV 1 no Battlefield Portal disponível em mapas do Bad Company 2 eu não sei exatamente o que é isso, mas é uma mecânica de mapa né balanceamento de veículos para o Hovercraft e o Nightbird eu já havia falado que eles seriam nerfados né, já tinha sido confirmado que eles seriam nerfados o Hovercraft tava subindo o prédio mano, é aquele barco pra quem não sabe, sei lá eu não sei explicar, é tipo um barco que anda no mar quanto na terra, tá ligado é famoso que tinha no GTA San Andreas, era o barco que andava tanto na terra quanto no mar eu não sei se pode ser considerado um barco, um carro, um avião ou uma lagartixa né porque tá basicamente aí subindo as paredes, mas agora é pra tá melhor agora o Nightbird eu não sei exatamente o que que vai mudar nele vamos ver se tem aqui ó, equipado com armadura mais leve, saúde mais baixa e algumas de suas armas nerfadas tá então as armas vão ser nerfada, a vida também e armadura tá, beleza, mas o Hovercraft vai continuar aí no seu estilo lagartixa de C eu não sei enfim, a dispersão, agora é outra melhoria, a dispersão foi reduzida para todas as armas, exceto o Shotgun a Shotgun é uma bosta cara, esse jogo, a Shotgun é uma bosta desse jogo eles tem que melhorar isso aí, porque enfim, é melhor uma Shotgun ruim do que uma Shotgun OP, tá ligado? mas deixa ela utilizável, tá ligado? usável é impossível de matar com esse treco o que resulta em uma propagação de bala mais consistente durante o jogo tá, interessante ó, mas uma melhoria aí na trocação de tiro tá, pra atualização de amanhã é basicamente essas alterações aí que vai chegar dia 25 né, como eu disse porém vai ter um terceiro update que eu não sei exatamente que dia que é, deixa eu ver se tá aqui mano se eu não me engano essa atualização 3 aí vai chegar no começo de dezembro eu não sei se é dia 5, dia 6, por aí, porque não tá especificando exatamente aqui né mas um mano tinha me falado que chegaria aí no começo de dezembro enfim, nessa outra atualização tem muita coisa também eu vou deixar esse vídeo falando só dessa segunda atualização quando eu estiver chegando aí perto da terceira atualização a gente faz um outro vídeo também mas que as coisas basicamente que vão ser alteradas tem muita coisa aqui ó tipo interface de usuário, tem várias coisas listadas busca de partidas e amigos que tá bem zoado também progressão, desbloqueio, renderização, mapa, battlefield portal, hazard zone modo conquest, modo ruptura, aprimoramento em geral melhorias no modo dinâmico, veículo, armas HOD que é o HUD né, os bots, o áudio os especialistas também, tem alguns especialistas que vão ser alterados aqui e cara, tem bastante coisa, inclusive os gaggets também ó minha C4 vai ser nerfada, será? ocorrido um bug que o dano da exclusão C4 às vezes era inconsistente ao tentar detonar um veículo em movimento beleza, talvez vai ser melhorada aí a C4 na real né eu não sei, mas enfim rapaziada, esse vídeo aqui vou deixar aqui um pouquinho mais curto mesmo só falando das alterações que vai fazer aí no dia de amanhã e aí quando for lançar essa terceira atualização a gente faz um vídeo nesse mesmo estilo aqui vendo pela primeira vez o que vai mudar e opinando também beleza? até o próximo vídeo, até mais fui!